Fala aí moçada, tudo certo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acho que eu vou deixar isso aqui. Mano, eu instalei esse addon aqui, cara. É o Battleground Enemies, pra gente poder ver o time inimigo. Deixa ele aqui de lado, ó. Os caras tem um tan... Muito bom, mano. Pra BGzinho é um addon muito fera. O Thiagão que recomendou, depois outras pessoas recomendaram na live também. E meus queridos, nesse vídeo aqui, estou de made fire. Por quê? Porque eu tentei gravar um vídeo agora, fazendo... Era... Tipo, eu tenho... Na parte da manhã eu tenho das 9 às 11 pra poder gravar um vídeo. E eu cheguei, eu tentei gravar uma Pedra-Chave Mítica 5 com Xamã Enhancement e a gente tomou na cabeça. Eu não sei o que tá acontecendo comigo em Míticas, sinceramente. Eu não sei se é o Xamã. O meu dano, ele fica 3k ali overall, não sobe disso. E quando eu tô fazendo PVP, parece que eu tô tão forte, então eu fico enganado. Eu não sei, mano, o que tá acontecendo, sabe? E aí, eu resolvi gravar um PVPzinho de Mago Fire, porque... Cara, às vezes eu gostei muito de jogar de Mago Fire. Talvez eu dê um pump nesse aqui. Essa semana ele é uma semana muito boa. Eu acho, eu vi um cara comentando que o BG lendário desse Mago Fire vai vir essa semana agora em Boss Mundial. Então, eu acho que vale a pena dar um pump nele, mas ele tá 52 ainda, mano. A barra de XP 1000 eu deixei aqui, ó. Mas não sei, se a gente ganhar, talvez a gente up essa barra. Se a gente não ganhar, talvez... Não sei. Tudo é possível. Vamos usar a mount da Alliance. Um leãozinho que eu tenho aqui, mano. Eu acho bonito essa montaria de leão. Eu não sei como é que eu peguei ela, não. Mas eu acho muito legal, muito bacanuda. Eu vou fazer a boa aqui, será? Ninguém vem, então eu venho. É bom que eu chego atrasado na fight lá em cima e eu já chego dando big damage. Meus talentos são esses. Eu não mudei. O Jordan me deu umas dicas de Mago Fire aí pra poder mudar os talentos. Eu não mudei, infelizmente. Por que eu fico defendendo? Não vou ficar defendendo, não. Tem que ficar, né, mano? Urra, irmão. Vamos ver um ruguezinho aqui. Só leva a gente embora. O quê? Ah, tá. Os caras usaram o palco de luta lá em cima. A mano não vou ficar aqui, não, velho. Tá humilde. Quero fight. Street fight. O time dos caras, ninguém tá perdendo vida. Meu Deus. Não é um bom sinal. Eu já vou chegar metendo um combustão. Faz tempo que eu não jogo de fire. Talvez eu tenha esquecido. Esse aqui. A fight deu bom. Eu já dominaram. Eu peguei o kill. Foda-se. Ai, mano. Como é que eu... Mano, é muito legal jogar de fire, velho. Aqui não é um lugar bom pra lutar, não, velho. Aqui a gente só vai tomar. Juro pra você. Domina lá em cima e fica com a base. Esse balance aqui atrás. Deixa esse cara castar em mim, não. Vai, 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 vai. Nice. Nice, time. A gente tá com quantas bases, afinal? Teleportei à toa. Vamos pegar esse meio aqui. Tá com duas bases, os caras estão com três. Isso, a gente tem que focar em bases. Vamos cortar ozinho. Safe, irmão. Qual que é o botão que tá o pole mesmo? Shift Q. Nice. Dá um combusto. Não sei se eu tô rotacionando certo ou não, mano. Pudeu. Acho que eu fiz cagado. Isso aqui não dá dano em ninguém. Agulho de três cópias. Será que é forte? Nossa, os caras vieram depender em peso, mano. Pudeu, eu tô fazendo tudo errado. Meu Deus, não foi a skill. Foi. Uhul. Meu Deus, velho. Ih, me deu interrompido. Fudeu. Ai. Ai, acho que eu fui. Não tem o que fazer. Pois é. Nossa, os caras vieram defender o meio em peso, mano. Pode me bater, Warlock. Ah, eu sabia. Eu não sei o que fazer. Na real. Tô morrendo. Tem muita gente no meio ali. Os caras tão brigando tudo nessa base. O meio, a gente ficou meio que abandonado. Galera, a horda já tá ganhando. Lembrar de puxar isso aqui. Dar um buff na galera dos mortos. Os caras trocaram aqui embaixo e não conseguiram pegar a base, aparentemente. Então, é que a galera vai morrendo e vai nascendo aqui. Aí fica complicado. Vou chegar agora tentando dar um daninho. Warlock tá chato, hein. O tanto de gente do time dos caras. Meu Deus. Vamos, time. Aqui é causa perdida. Acho que aqui a gente não ganha essa luta, não. Saúde. Cadê o healer deles, mano? Tá três cópias aqui. Vamos jogar esses caras. Vai vazar. Nossa, os caras tão nascendo aqui, mano. É por isso que tá foda. Vou pegar chamãozinho. Ah, guerreiro. Sai de mim, homem. Leoporta! Não tem o bloco. Ah, estou nem pro lado errado. Meu Deus. Caraca, é muita gente batendo, mano. Os caras tão respawnando ali. Tá foda. Tem que pegar essa base aqui, ó. Eles tão respawnando tudo aqui. Bem que eu acho que essa questão do respawn na BG, mano. Se você morre numa base, você respawna nela mesmo, né? Você respawna mais perto. Então... Nossa, a gente tem que dominar uma base, mano. Os caras tão muito na vantagem. Ah, mostra aqui. Olha que fera. Ué, o Vui tem lá as suas funcionalidades, mano. Agora os caras tão vindo aqui. A gente vai ter que defender mais uma base em vez de tentar... Ah, é foda. Não vou defender não, mano. Eu vou suar. Tá aqui. Vou tentar vir aqui em cima pra ver o que eu faço. Porque já tem um cara... Um paladino subindo lá. Vambora. Hoje eu não sei, mano. Hoje eu fiz uma mística de azar. Agora eu tô gravando um BGzinho. Eu tô me jogando mal. Pega, 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 pega. O cara tá aí ficando. Não, já pegou boa. Uh. Ah, mas esse aqui a gente já tinha. Fuck. Descer e ajudar ali embaixo, então. Nossa, tô viajando, mano. Tô viajando na onda dessa BGzinha. Vai lá estar... Nossa, nice balanço. Nice balanço, meu amor. O cara aqui, ó. Nossa, agora eu dei dano nesse cara, hein? Vai puxar o bagulho. Ai, mano. Ai, foda, irmão. Ai, foda. Todo mundo vem. Nossa, eu teleportei lá pra casa do capiroto. Eu não sei como é que os caras fazem pra chegar tão rápido assim numa zona de treta. Eu não tô fazendo nada aqui, não. E o Warlock talvez dê, hein? Aí o Warlock e a torcida do Flamengo. Os cara vem defender muito rápido, mano. Muito rápido. Eu acho que tem alguém... Nossa, eles estão... Tá certo. Eles dominaram as três bases e estão mantendo. É assim que tem que ser o jogo. Mas falar pra vocês. Maguinho, Fire. Gostoso. E o... Se eu não me engano, o Frost, o Mage vai ser bufado, não vai? Eu tava vendo um comentário aí da galera que o Frost Mage vai ser bufado. Mano, se for mesmo... Se for mesmo... O Frost é um dos que eu mais gosto de jogar. Mas o Fire tá muito divertido também. Cê é louco. Olha o que você virou aí daí. Dá um polinho nele. Parando na pol... Ó, um lockzinho. Fudeu, porque agora vem a torcida do... Eu não tenho patch, né? Tá bom. O cara audacioso. Me tá com um furzão na cabra. Dá um polinho nele pra ficar safe. Ele não toma dano, né? Uhul! Meu amigo Charlie Brown. O que que tá acontecendo? Caindo aqui. Eu tô tomando dano dele até agora, véi. O que vai passar aí desse trem? Eu tenho que brincar? What? Eu não tenho nem drinks. O que é meus food? Ah, não tem que pegar. No meio da BG, o pau quebrando. Uhul! Lá, lá, lá. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Boa. Boa. Não vai acastar nada, não. Caralho, o Huggy tá em mim ainda. Ai, o Huggy não morre. Fuck! Ai, eu vou morrer de queijo. Apertei o blink, véi. Ai, eu apertei pra brincar, mano. Meu amigo. Ai, perdemos a nossa base principal. Caraca, esse jogo aqui tá difícil. Mano. Hoje eu acho que eu não tô um bom dia, mano. Mas tá divertido. Nossa, jogar isso aqui é absurdamente gostoso. Não tem como. Mesmo a gente jogando mal. Tenta defender essa aqui. Ficar na contenção. Boa. Esse Locking tá fazendo um estrago aqui no... Esse Locking não toma dano. Chamanzinho Enhancement fazendo a boa pra nós. Os caras não tomam dano, velho. É simples. Esse druida tá curando todo mundo. Não, ele é Bulmin, véi. Não, o nome dele é Bulmin. O Chaman tá curando? O Chaman tá o aperfeiçoamento. Quem que tá curando esses caras, véi? Porque eu bato, 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 bato. Ninguém morre. Eu não sei o que que tá acontecendo. Juno Heavy Damage. Vou matar esse cara aqui, véi. Só porque... Vamos montar ele. Vamos montar ele. Meio ali tá defendido pra caramba. Onde você olha, tem cara do outro time, véi. Não tem como. Vem, vamos pro X1 e o X3 pra ver o poder do meu menino. Cheguei, cheguei, cheguei. Olha aqui, aí vem a torcida do... Do guerreiro, aí, fodeu. Olha o cara indo se matar, né? Eu preciso chegar mais perto. Ele não toma poli, né, mano? Oh, inferno. Olha, mas é... Eu só vou tomar. Nice. Fodeu. Chama! O oportunista. Meu Deus, mano. Não consegui nem puxar a Mount. A gente podia dominar esse meio aqui. Essa meio aqui agora, hein? Só precisava de uma vida. É lógico que ele vai vir. É, eu sabia. Sai fora. Mano, eu vou morrer pro chuva estelar. Não. Nossa, mas é global agora essa skill? Que range é esse, cara? Ele me bateu ali que eu não tô sabendo. Nossa, ali eu fui juvenil. Nossa, perdemos quatro base, véi. Isso aqui tá complexo. Mata esse druida, pelo menos. Vai, pode tirar o encargo. Vai. GG, GG. Perdemos. Olha, eu juro pra vocês que eu tentei, cara. Mas parece que qualquer lugar que a gente vai, os malucos tão... Era isso que eu devia ter feito naquela hora, brincar da hora que eu fui cair. Meu amigo, que sofrência, que sofrência. Cara, bati 187k. Não sei se isso... Acho que isso foi pouco, né, velhos? Mas, mano... Warlockzão, mano. O Warlock não morria, cara. Esse Warlock não morria, mano. Meu amigo. Guerreirão como se... Guerreiro, paladino como sempre. Aí tem aqui um... Esse aqui é o nível de honra do cara. É 352, irmão. 140... Mano, tem uns caras... Caraca, eu nunca vi... 352... Esse aqui gosta de fazer PVP, hein? Ele deve fazer várias expansões. Mano, hoje eu tô meio azarado, mano. Hoje o negócio tá complicado. Mas é o seguinte, eu vou postar esse vídeo aqui, né? É... Eu vou continuar upando esse guerreiro, esse mago. Eu acho que hoje à noite eu farei uma live a partir das 8... Ó, tornou uma dungeon, mas não vai dar pra fazer porque já são 11 horas. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Hoje à noite eu acho que eu vou fazer uma live upando esse boneco aqui, tá? E eu quero fazer também o cap de PVP de areninha do meu xamã aperfeiçoamento. Eu comprei uma arma nova pra ele. Eu comprei uma arma que custava 900 de dominação. Aí agora eu tô com duas armas e 200 de item level. Eu já encantei. Acho que agora no PVP eu vou bater um pouco mais. Mas no PVE eu acho que eu ainda continuo passando a fome. Beleza? Tamo junto, meus manos. Forte abraço pra vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. E não se esqueçam de... Quem quiser colar na guild, só procurar por Destiny. Ah, tá aqui. Eu apliquei com esse boneco meu. Só procurar por Destiny e aí você vai vir jogar com a gente. Olha o tanto. Cedo e já tem uma galera online. Beleza? É nóis, manos. Forte abraço. Valeu, obrigado por ter assistido. Se inscreve se não for inscrito. Valeu.